Hoje eu quero te explicar um pouco do que o Arveda fala sobre o sabor picante. Como nós já falamos, ele é formado pelos elementos primordiais valho, ar e agne, fogo. Essa combinação de elementos faz com que o sabor picante seja um sabor seco, de natureza quente e leve para a digestão. Pelas suas características, o sabor picante reduz o dosha kafa e tende a agravar os doshas vata e pita. Consumido de forma correta, estimula a salivação, as secreções nasais e as lágrimas, auxiliando na limpeza da boca, dos seios nasais e dos olhos. Por estimular o agne, melhora o processo digestivo, promove desbloqueio dos canais e aquece o corpo. Em excesso, pode desencadear processos inflamatórios do trato gastrointestinal, da pele, insônia e irritabilidade. A seguir, você vai encontrar uma lista de exemplos de alimentos de sabor picante.